Voltando novamente com o quadro E aí, doutor, o quadro que é específico para você telespectador e internauta está interagindo com os profissionais disponíveis no programa Mais Saúde. Novamente tenho o prazer de estar recebendo a fonoaudióloga doutora Ana Luiz. E doutora, recebemos um questionamento que é relativamente comum aí, né? A Nilce Xavier, que é professora, ela mandou o seguinte questionamento. Ela fala, doutora Ana Luiz, eu trabalho todos os dias pela manhã e pela tarde. E no final do dia eu venho percebendo uma fadiga na minha fala, um incômodo na garganta, sabe? Uma coisa assim, ela está sentindo um incômodo ali no final da língua dela. E ela está dizendo que isso é corriqueiro, né? E ela quer saber de você se existe algum cuidado que ela possa tomar para não ter mais esse tipo de problema que possivelmente pensa ela que possa acarretar um problema maior depois, né? Porque são nesses pequenos detalhes aí que pode estar definido alguma situação um pouco mais importante depois. Então ela quer saber de você de que forma que ela pode estar fazendo para poder amenizar aí esse problema. A Nilce é uma professora, né? E é muito comum essas queixas vindas de professores, que são os profissionais da voz que mais têm problemas de voz, infelizmente. Porque eles usam a voz de uma forma muito intensiva, dão aulas todos os dias. E muitas vezes ela não mencionou quais são os seus alunos, mas normalmente quando se dá aula para crianças, o barulho, o ruído ambiental é bem maior. Porque as crianças gostam de conversar muito, fazem muito barulho mesmo na sala de aula e não adianta pedir para parar porque elas não param. Então a tendência é do professor falar mais alto para poder ser escutado. E na verdade isso é uma coisa ruim porque acaba causando uma fadiga muscular muito grande. E ao final do dia realmente não tem voz que resista. Então existem vários cuidados básicos que é importante que ela tome, como se hidratar. Tomar água em uma quantidade razoável para manter o seu organismo bem hidratado, porque isso ajuda na mobilidade das suas pregas vocais, ajuda na hidratação de todo o seu corpo e consequentemente a sua voz também vai fluir melhor. E é importante ela ter uma boa alimentação, evitando comidas gordurosas, comidas muito condimentadas, porque isso prejudica a digestão. E prejudica a digestão, deixando a digestão mais lenta também. A mobilidade da musculatura envolvida na respiração vai ser comprometida. E com isso a voz dela também vai sofrer. E é importante ela fazer o aquecimento vocal. Ela aprender a fazer o aquecimento da sua voz antes de usar, porque aí a voz vai fluir melhor. Ela vai conseguir fazer a sua voz fluir com menos cansaço, com mais qualidade. E ao final do dia ela vai conseguir relaxar sem aquela dor, aquela tensão, aquele desconforto que ela normalmente está sentindo. Eu sugiro que ela procure um fonoaudiólogo. E aí se for o caso também, é importante ser feita uma avaliação com um médico otorrino para saber se ela tem alguma lesão já adquirida em função desse uso, desse desgaste da voz. E aí o fonoaudiólogo vai ter, vai dar as orientações de saúde vocal para que ela tenha uma voz bem tranquila e possa dar a sua aula com, né, da forma como ela realmente quer. Passar a mensagem com clareza, né doutora? Isso, exatamente. Exatamente. Ô Nilce, está dado o recado aí, você pode estar tomando esses cuidados básicos aí, como está se hidratando com a sua alimentação também, mas no quesito aquecimento o ideal é você buscar a ajuda de um profissional fonoaudiólogo que ele vai definir para você qual é a forma adequada de você fazer isso. Então o certo mesmo é procurar o fono, né doutora? Para poder estar fazendo a coisa da forma correta. Ô Nilce, muito obrigado pela sua participação. Doutora, obrigado novamente pela sua participação aqui também. No programa já está feito o convite para você retornar. E para você, telespectador, que gostaria de estar interagindo com a doutora Ana Luiz ou qualquer outro profissional que esteja aqui no programa Mais Saúde, basta estar enviando um e-mail para a gente no centralmaissaude.gmail.com ou também, se você preferir, pode interagir também no WhatsApp, que é o 699-9930-9122. Obrigado. 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 Obrigado.